Olá a todos! Bom dia, muito bom dia! Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomicho e vamos que vamos para mais uma Dádiva Matinal. E hoje nós vamos de quê? Recado do coração dele ou dela para você. E para isso eu trouxe aqui duas opções. Poemas Místicos, de Rumi. Seleção, tradução e introdução, José Jorge de Carvalho, da editora Atar e Pablo Neruda. Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto vocês escolhem, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os inscritos aqui no canal. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, venha participar conosco dessa energia incrível de alto desenvolvimento através do tarô, tá? Para consultas particulares, entre contato com o meu telefone, que fica no descritivo do vídeo, tá certo? Então vamos lá, grupo 1. Sejam todos muito bem-vindos, grupo 1. Bichos, bichos, bichos. Vamos ver qual que é a energia aqui, qual que é o recado do coração dele ou dela para você, tá certo? Pense no ser amado e vamos ver qual que é a energia. Grupo 1. Qual que é o recado do coração dele ou dela para você? O carro. Vamos ver o que o carro traz de mensagem aqui. Qual que é o recado do coração dele ou dela? Hum, cavaleiro de copas. A força. Pagem de espadas. Sacerdotisa. Sete de ouros e dez de paus. Quer dizer tudo essa pessoa. Essa pessoa quer dizer tudo. Qual que é o recado do coração dessa pessoa para você? Ela quer vomitar coisas de amor em cima de você, tá? Só para constar. Coisas boas que ela quer vomitar aqui. Reprimida. 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 Se vocês estão sem comunicação, eu só tenho para contar que haverá comunicação. Deixa eu aumentar aqui minha cadeira porque não está confortável não. Não está confortável não para mim. Qual que é o recado dessa pessoa? Para ficar melhor, vamos ver aqui quais são as características dessa pessoa. Qual que é a circunstância aqui? Qual que é a circunstância aqui? Tá? Essa aqui é uma pessoa que não... Deixa eu achar uma expressão menos chula aqui. Essa aqui é uma pessoa em cima do muro, entendeu? Que não... Desocupa a moita, como diz aqui no Brasil, né? A pessoa fica ali, ó. Não desocupa o lugar, né? Não sabe se vai, se fica. Não sabe se vai, se fica. É uma questão aqui onde ela... É... Traz um processo aqui. Essa pessoa traz um processo aqui de auto-sabotagem, tá certo? Onde ela oferta, né? Uma coisa, a oferta dela é um tanto quanto descompromissada, né? Porque eu sinto que essa pessoa tem medo de compromisso, tá? Essa pessoa tem medo de compromisso, essa pessoa tenta levar as coisas assim mais no banho-maria, né? Como diz na culinária. Nem diz que é, nem diz que não é, né? Fica aquela coisa assim que não assume, não oficializa a relação, entende? A questão aqui entre vocês é essa, tá? Deixa eu me ver aqui, porque eu ia tirar a característica, né? Sai outra coisa. Deixa eu me ver aqui quais são as características dessa pessoa, tá? Eu não gosto de iludir corações, não gosto. Essa pessoa tem medo de compromisso e aí o que ela faz? Essa pessoa provavelmente trabalha viajando, tá? Essa pessoa tem medo de compromisso e aí o que ela faz? Ela assume um tanto de responsabilidade, né? Pra ficar cheia de coisa pra fazer, sabe como? E acaba que não tem tempo. Essa pessoa não tem muito tempo na vida, né? Mas ela se questiona, ela tá no momento de se questionar se ela vai continuar nessa vida de solteiro, solteira ou se ela vai, de fato, assumir um relacionamento. Que é o que ela deseja, na verdade. Talvez ela ainda não saiba, mas ela deseja, tá certo? Essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de confiar. Características físicas, por favor. Essa pessoa tem uma capacidade grande de confiar, tá? E ela vem passando aqui um processo. Extremamente insegura e ansiosa essa pessoa, tá? Quais são as características físicas dessa pessoa? Essa pessoa, ela traz aqui... Pra maioria, essa pessoa tá na idade aí, entre os 29, 37 anos, pra maioria, tá? Pra quem é... Pra quem é mais velho que isso, né? Se você que tá me assistindo tem 40 anos pra cima, essa pessoa pode ser mais nova que você até uns 5 anos, tá? E pras pessoas que são mais novas, as adolescentes, os adolescentes que me assistem, essa pessoa pode ser mais velha que você também, uns 4, 5 anos, tá? Até 7. Na verdade é essa, tá? Essa pessoa tem um medo muito grande de compromisso. Essa pessoa traz aqui um aspecto no sentido de levar uma vida, assim, pode trabalhar viajando, tá? Pra algumas pessoas, e essa pessoa traz um aspecto... Ela é morena, não falei característica física, né? Deixa eu voltar aqui, empolgadinha. Essa pessoa, ela é morena, tá? De pele bronzeada aqui. Pra algumas pessoas, essa pessoa oriental... Essa pessoa tem a pele bronzeada aqui, de estatura média a alta, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa... Pra algumas pessoas, pra você que se relaciona com o homem, tá? Essa pessoa pode ter aqui... Um cabelo maiorzinho, assim, mais ou menos o tamanho do meu aqui. Pra algumas pessoas, tá? Pra outras pessoas, se é mulher, Essa pessoa, ela pode usar aqui... Gostar de usar algo pra prender a franja. Tem uma mania aqui, ó... De prender franja com alguma coisa, ou usar algum tipo de adorno aqui pra prender a franja, tá? Um arco, uma florzinha no cabelo, alguma coisa do tipo. Essa pessoa, ela é intuitiva, tá? Embora ela não saiba por quê. Porque ela está vivendo um pouco no automático, e ela traz aqui uma... E ela traz aqui uma... Esse medo de compromisso faz com que ela... Assuma várias coisas, tá? Essa pessoa, muito provavelmente, estuda, trabalha... Faz curso, faz um tanto de coisa aí, pra não ter tempo, tá? Essa pessoa preencheu a vida dela com vários aspectos, pra não ter tempo de firmar um relacionamento sério com alguém. E agora essa pessoa vem questionando aí esse quesito, tá certo? Porque eu sinto que ela tá aí surgindo a vontade de estabelecer um relacionamento, tá? Pra algumas pessoas, essa pessoa, ela tem um cabelo liso, pra quem se relaciona com a mulher. Essa pessoa tem um cabelo liso e usa franjinha. Franjinha mesmo, tá? Pode ser mais curta, mais coisa, mas ela usa franjinha. Qual que é o recado do coração dele ou dela pra você, né? Muita informação antes do recado aqui. Qual que é o recado do coração? Conhecer você foi uma grande transformação na minha vida. Foi uma grande mudança. Todo esse sentimento que brota em mim, né? Tudo era apenas... Só essa parte, tá? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo e me absorvendo. Química, desejo, explode meu coração e de repente eu me vejo amando. E eu me questiono, será que é isso mesmo? Será que eu encontrei a pessoa a quem eu posso confiar e entregar o meu coração? Fico a voltas com a minha mente pensando, tentando entender profundamente todo esse sentimento pra não dar um passo errado. Porque estar com você é simplesmente extremamente prazeroso. E eu sinto no fundo da minha alma todo esse amor surgir. E a vontade louca de romper com todo esse silêncio e revelar a minha vontade de estar com você sempre. De firmar uma relação com você. De crescer e expandir junto com você. E eu venho tomando coragem. Ainda me atormento me questionando se devo ou não. Mas está cada vez mais difícil conter todo esse sentimento. Te amo. Minha vontade é pegar o primeiro voo em sua direção. Pra maioria, essa pessoa mora à distância. Minha vontade é pegar o primeiro voo em sua direção e dizer, frente a frente, olhando nos seus olhos, todo o sentimento que transborda no meu coração. O retorno da alegria Seca tuas lágrimas e nada temas A alegria perdida há de pautar Sob outra forma Vem do leite da mãe O primeiro gozo da criança Mais tarde o prazer virá do doce sabor do vinho A alegria suprema não conhece repouso Passa de uma forma a outra Num trânsito incessante entre o céu e a terra Vem do firmamento como chuva E se infiltra na terra Para de novo subir Como um mar de rosas Aparece aqui como água Ali como um prato de arroz Agora é uma árvore vergada Mais tarde um cavalo seu dono Reside nas formas por um tempo Logo enrompe e torna-se outra coisa Assim também são nossos sonhos Dorme o corpo enquanto a alma se move Sonha ser um cipestre Um mar de tulipas Os botões da rosa e do jasmim Eis que a alma retorna e tu despertas Foram-se os cipestres e sumiram-se as rosas Não te enganes Tudo que agora vês Desaparecerá como um sonho Não quero perturbar-te, amigo Com minha fala arrevesada Talvez escute somente a Deus Cuja fala de certo É mais clara que a minha Mas conseguirás mesmo ouvi-lo Em meio a tanto palavrório? Todos falam do pão dourado Mas quem conseguiu prová-lo? Onde encontrará o repouso, ó alma Se não no amor turbulento do coração Onde enxergará a luz do sol Se não nos olhos puros de sãs O amado que é só meu Que lindo Vou botar aqui pra você fazer prints Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Gratidão, grupo 1 Um beijo grande no seu coração Se você gostou Deixe seu like e seu comentário Tá bom? Vamos lá, grupo 2 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 2 Vamos lá ver qual que é a energia do grupo 2 Qual que é o recado do coração dele ou dela Pra você Tá certo? Conecte-se com a energia do ser amado E vamos ver qual que é o recado do coração dele ou dela Pra você O julgamento O julgamento Qual que é o recado do coração dele ou dela Para você De coração para coração De coração para coração Vamos lá ver qual que é o recado O al O al O julgamento Duas vezes Provavelmente Provavelmente Pra algumas pessoas Reconciliação, né? Tá em afastamento Aqui Tá bom Quer ficar rico Eita laia Abre alas Oh, abre alas Que eu quero passar Oh, abre alas Oh, abre alas Que eu quero passar Então vamos lá, né? Nós temos aqui o julgamento Rainha de copas Dois de copas A lua A torre E a estrela Rainha de paus Julgamento Louco Plexo solar As de espadas Os amantes Sete de copas E nove De paus Eu sinto que rolou Rolou uma briga aqui De ego Por conta Rolou uma briga aqui De ego Por conta De quem quer ter razão Defendendo o poder Briga de ego Aqui Deixe-me ver aqui Qual que é a energia Eu sinto que alguém Aqui não se sentiu Reconhecido Nesta relação Vou falar do masculino Me referindo a ser humano E você adapta Tá certo? Alguém aqui não se sentiu Reconhecido Nesta relação E eu sinto que rolou Uma briga aqui De ego No sentido Tá? No sentido Aqui de Querer mostrar Quem pode mais Sabe como? Uhum Briga por orgulho Aqui Briga por orgulho Por memórias afetivas Do passado Dificuldades aqui De 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 expressar Né? Falar amorosamente Um com o outro Tá? E Aconteceu aqui Uma separação Para algumas pessoas O afastamento Vai aqui De cinco semanas Cinco meses Até cinco meses Para algumas Pessoas Há aqui Um par de anos Né? Um par de anos Dois anos Me ligo pra ela É não me liga E a gente Fica sem se falar Tem uma música assim? Tem uma música assim Não ligo pra ela Olha aqui Gente A pessoa botou O que que a gente faz Com você Luciana? Quais são as características Dessa pessoa? Aconteceu aqui Uma briga Uma briga Uma briga Por ego Aqui Tá? E uma dificuldade De expressar Sabotagem No relacionamento Tá? Pra algumas Pessoas Há aqui Uma configuração De triângulo amoroso Tá? Essa pessoa Em alguma outra Relação Ou você E essa briga De ego aí Por conta De quem pode mais Quem pode mais Né? Se você Me trai Outro Me distrai E ficar Tudo igual Bandoleiro Bandoleiro Né? Brigando por ego Ah é? Você não vai Você não vai Largar essa Outra pessoa aí Não? Então peraí Que eu já vou Arrumar outra Outra Pra te mostrar Né? Porque você Muito provavelmente Tem a energia aqui De uma rainha de pau Seja você Homem ou mulher Né? Aquela que não dá Ponto sem nó Aquela pessoa Que não dá Ponto sem nó Escreveu Não lê O palco meu Né? Assim que fala Aqui no Brasil Não brinca não Porque Aqui ó A coisa é É Perde tempo Pra você ver Entende? Tipo assim Então Aconteceu aqui Uma briga de ego Né? Nesse sentido Pra algumas pessoas Um triângulo amoroso E tipo Você não vai Você não vai resolver A sua situação Não? Então peraí Que eu vou Te mostrar Com quantos pau Se faz uma canoa Houve revanche Aqui Revanche Tá? Adapte Porque É a energia Mais forte Que tá aqui Mas pode ter sido Revanche Por qualquer outra Coisa Tá? Por exemplo Um triângulo Configurando Você A pessoa E a mãe De um dos dois Né? E ter a mãe Enfiando no meio Ou alguém Da família Enfiando no meio E Vocês dois Batendo de frente Porque são dois Toro bravo Né? Qual que é a característica Física dessa pessoa? Tá? Essa pessoa aqui É a energia Que são de pessoas Mais maduras Tá? De 36 anos Pra cima Portanto Se você tem De 36 anos Pra cima Essa pessoa Pode ser Mais ou menos Da sua idade E se você É mais novo Mais nova Que isso Essa pessoa É mais velha Que possível Tá? Existe aqui Uma dificuldade De expressar Claramente O sentimento Tá? Trabalha muito No ego Os dois E aí Acontece aqui Toda Isso aqui É um furacão A hora que dá Briga E eu tenho Pra contar Que existe aqui Um entrelace Kármico Entre vocês Um encontro De almas De fato É Aqui Eu juntei As cartas Tu tá dizendo Que eu sou doida? Um entrelace Aqui de almas Pra algumas pessoas Alma gêmea Pra outras pessoas Um relacionamento Kármico Aqui No sentido De aprendizado Mesmo Tá? E qual que é o recado Do coração Dele ou dela Para você? Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada Na estrada Longa da vida Eu vou chorando A minha dor Teu nome Sempre Meus lábios Irei chamando Por onde For Como eu sinto Sua falta Ah Como eu sinto A sua falta E toda essa falta Que você me faz Me faz perceber O quanto Eu sou bobo Boba Muitas vezes O quanto Nós criamos Tantas ilusões E brigamos Por tantas bobagens O quanto É cansativo Ficar batendo De frente Com você E o quanto É pior Ficar longe De você Sonho com você Penso em você O tempo inteiro Fico louco Louca De vontade De me jogar Nos seus braços Mais uma vez E fico me perguntando Se todo esse orgulho Vale a pena E fico perguntando Se você já esqueceu De mim Ou se você ainda Lembra de mim Porque eu desejo Mais que tudo Eu desejo Ter você de volta Nesse momento De afastamento Toda essa Lonjura Entristece O meu coração Enche O meu coração De saudade E me faz Pensar Vale a pena Todo esse orgulho Vale a pena Ficar brigando Por bobagem Por bobagem Quero que você saiba O quanto eu te amo O quanto estar perto de você Me faz melhor O quanto pensar em você Revigora minha alma E eu venho aprendendo A engolir o meu orgulho Porque eu quero muito Você mais uma vez Na minha vida E dessa vez Pra ficar Dessa vez Eu e você Pra ficar Porque eu sinto Que você é Você é A pessoa Certa pra mim Porque não tem capimento Todo esse tempo Separado de você Separada de você Sem deixar De pensar em você Nenhum dia Da minha vida Sonhando com você Todas as noites Costando Pegar no sono Com saudade Que dói Corta na alma Ah, como eu te quero Ah, como eu te quero Eu sinto aqui Não preciso nem tirar carta não Porque eu sinto Que essa pessoa Vai voltar, né Mas Mas, né Vai voltar Lógico que vai voltar Tá De três a cinco meses Aí essa pessoa Vai voltar Vai voltar Eu vou voltar Neruda Vamos ver aqui O que Neruda Traz pra vocês De mensagem E esta palavra Traz e retras E retras o arrecife De minhas lembranças A irritada espuma Não quer mais Não quer mais se não escrever teu nome Não quer mais se não escrever teu nome E ainda que eu cale Meu sombrio amor Mais tarde Dirá O dirá A primavera Nada Nada que um bom outono E inverno E inverno E inverno Não faça